Oi gente, hoje o vídeo a gente não vai trazer nada pra vocês assim de tema científico nem nada, na verdade é um comunicado pra dizer que eu me formei, tô desempregada por enquanto, mas isso quer dizer que esse é o nosso último vídeo gravado juntas, então isso não quer dizer que a gente vai deixar de trazer conteúdo pra vocês, não, as caras vão continuar as mesmas, só talvez o cenário mude um pouco, só talvez o cenário mude um pouco, mas a gente vai continuar toda semana trazendo bastante conteúdo pra vocês, e na verdade eu só queria muito agradecer a todos. Beijo, amigas, companheiras. Oi, obrigada, gostei demais, e dizer que esse foi um dos projetos mais bonitos que eu já fiz na minha vida, e que eu agradeço muito, sei lá, todo esse apoio de todos vocês, e eu espero que a gente continue crescendo cada vez mais, e que seja uma coisa muito boa pra gente levar adiante. Beijo, beijo, amigos lindos do Descontro Artigo, família Descontro Artigo. Tchau, tchau.